Mas olha, a gente abre o programa de hoje com um assunto interessantíssimo, eu vou ler uma nota pra vocês daqui a pouquinho, porque a gente vai falar do congelamento de óvulos e recebemos mais uma vez, ele que é ginecologista obstetra, especializado em reprodução assistida, doutor Arnaldo Cambiaghi, bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer nosso, doutor. Muito contente por isso. Obrigada, viu? Bom, vou começar então só pra introduzir o assunto pra vocês, o que nos chamou a atenção pra realizar a pauta no dia de hoje. O coronavírus é a grande preocupação mundial que tá provocando mudanças nas rotinas e planejamentos. No caso da Covid-19, ainda não há evidências científicas de que ele seja capaz de causar problemas na fertilidade. Mesmo assim, a busca pelo congelamento de óvulos e sêmen aumentou cerca de 30%. Olha que interessante. Esse aumento é causado principalmente pelo pânico que a pandemia gera nas pessoas, mesmo não tendo indicativo concreto de que o coronavírus cause efeitos negativos até durante a gestação. Então, com a nota, achamos interessante colocar a pauta e claro que vocês têm o espaço aberto pra mandar todas as perguntas que sejam aí, né, em relação ao assunto congelamento de óvulos e até outras questões ligadas, né, a essa fertilização. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Muita alegria estar aqui. Não, alegria sempre nossa. Você é referência quando a gente toca aí nesse assunto. E até pra que a gente abra, então, o papo, queria te perguntar hoje, qual é a indicação? Então, quem procura, né, um congelamento de óvulos? Olha, você começou a falar do coronavírus, do covid, e realmente é um momento da vida nossa que temos que ter a falta de planejamento pelas inseguranças que nós temos no futuro nos obriga, às vezes, a planejar e voltar a alguns assuntos que já foram comentados várias vezes. E preservar a fertilidade é um assunto que nós temos comentado e repetido várias vezes. é uma preocupação que nós temos grande e nós procuramos divulgar de uma maneira bastante honesta que, para as mulheres, mais as mulheres que os homens, mais os homens também, mas é mais as mulheres, preserve a sua fertilidade. Porque uma fertilidade perdida é uma fertilidade que, muitas vezes, é irrecuperável. E só pra voltar um pouquinho no assunto que é fundamental, que a mulher nasce com um número determinado de óvulos, é um número que é finito, que não é eterno. Diferente do homem, que lhe fabrica espermatozoides constantemente e se renovam, a mulher, ela tem aquele número limitado de óvulos, que nasce com 2, 3 milhões. Quando chega na primeira menstruação, tem uns 300 ou 400 mil, que vão se perdendo durante a vida. Então, quando ela chega ao redor dos seus 50 anos, ela já não tem uma quantidade de óvulos para que se engravide mais. E, hoje em dia, devido a situações diversas, como estresse, maus hábitos, as mulheres, hoje em dia, as meninas tendem a beber mais, fumam, em uma série de situações, existe uma aceleração dessa perda da fertilidade. Então, essa campanha, e além do mais, como a gente sabe, isso se repete com muita frequência, que as mulheres, hoje em dia, adiam a sua maternidade, adiam o casamento, querem o seu espaço profissional e esquecem que a fertilidade é finita. Muitas ainda falam, ah, mas eu sei, eu sou saudável, eu me alimento muito bem, eu vou ter que ser fértil por muito tempo. Não é bem assim. Então, quando chega esse momento, que as filhas estão um pouquinho complicadas nessa atualidade que nós estamos, voltam a esse desejo de nos preocuparmos com a fertilidade. E aí vem o congelamento de óvulos, que é, você falou da parte masculina, mas é de uma menor intensidade, mas a parte feminina, porque o homem, é bom revisar, que ele, a sua fertilidade pode se esticar até os 55, 60 anos, embora após essa idade já tenha algum prejuízo. Então, nossa preocupação é muito mais a fertilidade, que é a falta dela, do é muito mais na alma da mulher do que propriamente no homem, de um modo geral, né? De qualquer forma, doutor, a gente tem que lembrar também que a idade, né, ali que vocês colocam como uma orientação, uma indicação para congelar esses óvulos, também passa a ser importante, porque além de diminuir a quantidade, parece que diminui a qualidade do óvulo. Eu acho esse comentário muito importante por algumas razões. Se nós falarmos, perguntarmos qual que é a melhor idade para se congelar os óvulos, então não há dúvida que antes dos 35 anos é melhor, porque a mulher produz mais óvulos, uma quantidade maior, de melhor qualidade, isso é, que oferece uma chance maior de ter resultados, sem contar que até o custo financeiro para esse congelamento é menor, porque ela necessita de menos medicamento. Mas eu gosto de fazer um comentário. Isso não significa que quem tem 37, 38, não deve congelar. Eu diria que a chance pode ser menor do que os 35, mas ainda vale a pena, porque depois dos 38, ele tem 39, 40, então o ideal, se puder congelar antes dos 35, melhor. Mas se você tiver 38, enquanto tiver óvulos, ainda assim é possível congelar os seus óvulos. E como é que é, então, esse passo a passo, né? O que acontece? O que vocês colocam como uma investigação e o início de tudo? E claro, se você já quiser comentar, doutor, de alguma mudança ou adaptação nesse momento pela questão do Covid, fique à vontade. Bom, a primeira coisa que alguém deseja congelar os seus óvulos é ir a um profissional da área de reprodução assistida, que tem a qualificação necessária para poder orientar bem. É evidente que alguns exames são fundamentais. Em primeiro lugar, ver a sua parte clínica, como é que você está, a sua saúde clínica, ver a sua reserva ovariana, que é através de um exame chamado hormônio antimileriano. Quando o próprio médico faz um ultrassom na hora e vê seus folículos no seu ovário e já pode prever como você está com a sua saúde reprodutiva. Depois disso, ela vai ter esse ovário estimulado com medicamentos, porque normalmente a mulher produz um óvulo por mês. Assim foi feita a natureza e é assim que ela tem, um óvulo por mês. Mas são mil óvulos que concorrem para a ovulação. Normalmente, no ciclo menstrual, a mulher produz só um óvulo e em 999 são perdidos. Então, nós damos medicamentos, injeções diárias, que duram mais ou menos 10 dias. E depois, com uma sedação com ultrassom, nós aspiramos esses óvulos que vão para uma incubadora e ficam congelados por um tempo indeterminado. E essa é uma pergunta muito comum, estou me antecipando. Quanto tempo pode o óvulo ficar congelado? Uma pergunta comum é não ter prazo. Então, se uma mulher congelar os seus 35, 36 anos, vamos dizer, uma situação comum. Ela é solteira, não tem ainda seu companheiro ideal para ser o pai dos seus filhos. Então, eu sempre falo que eu congelo os ovos para que nunca sejam usados. Então, ela congela os ovos por um tempo indeterminado. E se ela tiver depois o seu parceiro ideal, aos 38, aos 39, aos 40, ela poderá usar esses ovos congelados ou, quem sabe, até engravidar naturalmente. E até a questão de hoje, de banco de sêmen, né? A gente sabe que tem aí algumas situações quando a mulher também não encontra, mas tem a vontade de engravidar, que é um outro assunto, mas que quem quiser mandar perguntinha também fica a vontade. Produção independente é um assunto bastante interessante, peculiar e comum hoje em dia. Hoje em dia também é uma frequência que aumenta muito as pessoas o procurarem, porque elas estão com mais de 40 anos, sabem que estão perdendo a sua fertilidade e desejam ter a emoção da maternidade. Não tenho dúvida nenhuma que a maternidade faz parte da vida da mulher. Quando alguém fala que não vai querer ter filhos, eu acho que não vai querer naquele momento, mas um dia vai querer. Então, se chegar o momento que não tem o seu parceiro e optar por ter a sua produção independente, o banco de sêmen é um recurso. E atualmente, alguma coisa mudou, então, pensando na questão até da segurança, né? Num momento de pandemia do Covid, algumas adaptações, quando a mulher tem que ir ao consultório, como é feita, então, a fertilização depois assistida, para que dê sequência no processo? A biossegurança é fundamental. Então, nós todos, e na clínica, nós estamos preparados para receber essas pacientes. Então, já começa ao entrar dentro da clínica, ela põe um propé ou tem um tapete, hoje em dia, que esteriliza o seu sapato. Muito interessante. É muito interessante para esterilizar. Ela, se não tiver, ela te recomenda que não venha com acompanhante de preferência. Lá no IPJ, na nossa clínica, eu tenho seis salas de espera. A gente administra esse horário para que fique cada uma num determinado horário e fique pouco tempo lá dentro. E na hora da coleta dos óvulos, ela é obrigatoriamente para nós, faz um teste do Covid, porque muitas pessoas assintomáticas podem ser portadoras. Nós usamos o face shield, além da máscara, então todos os cuidados são tomados para que se evite complicações, momentos desses que é fundamental os cuidados que nós temos que ter aqui agora. E até a questão que você comentou, então, de testar pacientes para começarem o tratamento ou até o processo para congelar, né, doutor? Porque a mulher se expõe, de certa forma, com o uso de medicamentos e até a questão para melhorar a parte hormonal, né, ela precisa disso. Eu acho que, para os dois lados, nós temos, tanto é que a gente põe um toque, um toque que a gente põe com álcool e põe, assim, você nos protege e nós te protegemos. Então, a equipe médica tem que estar bem protegida. Recentemente, nós tivemos uma paciente que estava pronta a fazer seu tratamento e num teste habitual, sem sintoma nenhum, fizemos o Covid e ela era uma portadora. É lógico que existem, realmente, controvérsias se a portadora transmite ou não, mas sempre é um sinal de perigo. Então, nós fazemos de rotina para que a paciente seja protegida. Nós, todos da clínica, médicos, enfermeiras, recepção, fazemos constantemente um teste para reavaliar se não somos portadores, porque nós não queremos nem contaminar outras pessoas e também não estamos querendo ser contaminados. Então, é fundamental a testagem ainda, é um lado bastante importante e bastante fundamental. Eu estou falando muito rápido. Não, está maravilhoso. Imagina. Eu acho que a gente pode falar também, que eu acho que é uma preocupação quando o casal, enfim, ou numa produção independente, já que a gente está falando da parte do congelamento dos óvulos, do quanto aquilo tem de chance de dar certo, a parte do sucesso da história. Hoje, já há algum tempo, então, que vocês fazem os tratamentos. Dá para dizer com um pouco mais de clareza o que é importante para o sucesso? As suas perguntas sempre são muito importantes e isso precisa deixar muito claro que o congelamento de óvulo não oferece uma garantia de gravidez e oferece uma possibilidade de gravidez. Isso eu digo porque, às vezes, em pacientes casadas, numa vida estruturalmente financeira boa, com um bom relacionamento com o marido e não querem engravidar por motivos, às vezes, que eu classificaria, do meu ponto de vista, fúteis. É claro que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema. Mas aí, você fala, congelar seus óvulos agora aos 34 para ter filhos aos 40, não significa que você vai conseguir gravidez. E é claro que quanto mais jovem ela congelar, maior vai ser a chance dela ter resultado. Então, se você me perguntar qual é a chance de uma mulher de 32 anos ou ainda quantos óvulos ela precisa ter para ter uma chance de gravidez de 60%, com 35 anos a menos, ela pode ter gravidez, recomendamos ter uns 15 óvulos. Mas se ela tiver 38 anos ou mais, para ter a mesma chance, ela precisa de mais óvulos. Por isso, quanto mais precoce o congelamento, melhor será o resultado. Mas não há nenhuma garantia de resultado. Por isso, se você quiser ter filho e puder ter agora, que tenha. É, eu acho que é um assunto importante. E a nota, né, que eu li há pouco, mostra que talvez com a questão da pandemia e com o tempo passando dessa forma e esse estresse e alguns problemas e até o casal estando mais junto ali, né, no dia a dia, tendo momentos a dois. Eu acho que o que também mostra que aumentou esse número é das conversas a respeito do assunto também terem aumentado. Já que na correria que a gente estava anteriormente, poderia passar ali num piscar. Então, agora, as pessoas mais em casa, alguns assuntos vêm à tona de certa forma, né, doutor? Eu acho que é um momento de reflexão, eu digo isso por mim e por outras pessoas. Agora, um pouco menos, porque a gente liberou um pouco mais, mas um momento que obrigatoriamente estava em casa o tempo todo, foi um momento que fiz reflexões do futuro, a falta de poder não planejar algumas coisas, viagens, lazer, fim de ano, te obrigar a refletir. Ele acha que isso trouxe à tona a necessidade de, e o meu futuro reprodutivo? E aí, lógico, existem várias fontes de informação segura nos sites, por aí, ou nós temos também. Hoje mesmo nós vamos fazer um webinar, que é para esclarecer via videoconferência para os pacientes saberem mais sobre a sumirreprodução assistida. Então, isso obriga a refletir e pensar. E, no meu entender, família, isso é uma opinião que acaba sempre o médico levando para a paciente aquilo, a opinião própria que ele tem na vida. Família é uma coisa que eu considero muito importante. Ter filhos é importante. Quem não quer naquele momento, eu tenho certeza que um dia vai querer. Então, enquanto puder, preserve a sua fertilidade enquanto há tempo. E, no momento, congelar óvulos é uma ótima opção. Doutor, para a gente encerrar, a gente está falando de congelamento de óvulos. Mas, é possível também congelar embriões? Então, já termos aí, né, o momento que temos o sêmen, temos uma fecundação, vamos dizer assim, ainda que assistida e que esse casal possa congelar já os embriões? Hoje em dia, as transferências embrionárias não são recomendadas pelas sociedades médicas. Ainda é procurar adiar para que não haja um risco, embora haja um controvérsio, que não há transmissão vertical, mas é um assunto controverso. Então, aqueles casais que têm uma boa relação, que querem realmente engravidar o mais rápido possível, a ideia é congelar os seus embriões. Então, nessas situações de homens, de casais que estão em uma boa relação, não é recomendável transferir os embriões. A recomendação é congelar os seus embriões e transfira no momento oportuno. Tá aí, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Prazer nosso. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar um site para vocês, né, para ter mais informações. Então, mais tarde, que horário vai ser? Às 20 horas, que vai ser um chamado-se Reprodução Assistida em Foco, que você está no bios do Instagram do IPGO e também no Instagram do IPGO, no site. O site, então, ipgo.com.br, para quem quiser saber mais e mais tarde, então, acompanhar, fazendo perguntas, que é um assunto pertinente, importante, e que pode colocar aí o futuro de muitos casais e de muitas famílias, né? Então, a gente sempre dá espaço. ipgo.com.br. Doutor, muito obrigada. Prazer, meu obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri